Quem é a Barbosa que tá arrasada porque descobriu pela internet que foi colocada pra fora da escola de samba que ela ia desfilar? É a Graciane Barbosa, a Graciane Barbosa, gente, ela ia desfilar na União da Ilha, no fim tem outra no lugar dela e ela falou que a outra comprou a vaga, olha isso! Que absurdo!